Após a previsão do PIB sofrer alteração positiva, fruto da política econômica do atual governo Lula, chegou a hora do mercado pressionar o atual Banco Central e cobrar a redução da taxa de juros anual. Essa independência autônoma do Banco Central beira a burrice ou o comprometimento com a gestão política anterior do governo que se passou. O que é mais delicado e preocupante ainda, porque é sinal que o presidente Campos Neto nada contra a maré e uma hora vai cansar. O problema é que o Brasil já está cansado demais e precisa voltar a crescer. Está crescendo e pode crescer mais. É só o Campos Neto pedir para sair. Fica mais fácil.